Música Estamos perante a recolocação do portão, ou, aliás, melhor dizendo, dos portões, este é o primeiro portão a ser recolocado, que vem no âmbito da reestruturação, reorganização e recuperação dos mercados de Lisboa, nomeadamente esta ajuda de freguesia. A recolocação destes portões já era pedida e já era algo que se pensava há muito tempo, que agora finalmente está a ser concretizado, deve-se ao facto de as melhorias internas que o mercado está a sofrer, passam também pelas externas, nomeadamente em termos de segurança e de estética. Música Música